Terminei com a minha, terminei com a minha mina Ela tava errada, cheia de neurose, baraca ousada Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, vou esquecer você Tchau, voltei sem lixo, perigoso de novo Quando estou, já tem um dia que eu ando Quando estou, quer me azar, só foi o furado Quando estou, eu tô fudendo de serão da letra Quando estou, quer me azar, só foi o furado Quando estou, eu tô fudendo de serão da letra Eu tentei, não ser moleque com você Eu tentei, mas quem não erra em 2023 Me batendo perfeito esse ano, eu tento virar minha ex Eu já tava curtindo o furado, mas você faz com que eu chorei E quem te disse que eu amei e não chora Te fez gozar, mas eu quiser ir na bola Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso, piratinha, tô na morrada Quando estou, quer me azar, só isso aqui é ganho Por causa disso, piratinha, tô na morrada Terminei com a minha mina, ela tava errada Cheia de neurose, várias causadas Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, vai esquecer você Tchau Voltei ser lixo e perigoso de novo Isso não é pra entrar na verdade Brota, 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 brota O orgulho vai ser de verdade Brota, 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 brota Não vai foder, não mando nada Tá tudo, tá tudo, bota, brota, brota Brota, 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 brota Então brota, 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 brota Pois eu tô cá, tira, brota, brota, brota Só vim, papi, balançar, brota, brota, brota Pois eu tô cá, tira, brota, brota, brota Só vim, papi, balançar, brota, 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 brota Então brota na base em que eu te deixo, mec, não rode a vontade Tem um wish in the black, a bit grama da flota Que é pra ficar suave Ela brota na barra e já vem sabendo da nossa maldade Tipo a sua proposta que eu sei que tu gosta dessa sacanagem Ela só quer fuder Se for com um bandido Brota no escadão Passa a jota no bico Que é o menor de aca trovão Profissão perigo Que passa no baile Com pente estendido Ela só quer fuder Se for com um bandido Brota no escadão Passa a jota no bico Que é o menor de aca trovão Profissão perigo Que passa no baile Com pente estendido Música 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 Isso vem pra entrar na base Brota, brota no escadão O bagulho vai ser de verdade Música Tá tudo, tá tudo, bota, bota Bota, bota, bota Boa tarde, nem mais Escreve de ar, não desisti de lembrar Vai, vai, bota, te mandei embora Nessa, vou tirar Tá carente? Dizem, eu vou te dar E agora, puxe-a, toque-a, te mandei embora E agora, puxe-a, eu senta com chá I love you, baby No mreco da war Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai começar, putaria É o va-tacanata, buceta, com o va-tati, sem massagem É o va-tacanata, buceta, com o va-tati, sem massagem Vai, vem na pira, vem na pira, vem na pira, olha que é suave Vai, vem na pira, 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 vem Esse é o L.C. Santos, o braço estaria bem assim Esse é o L.C. Santos, o braço estaria bem assim Agora puxa, tudo sem dar concha I love you, baby Vai começar a putaria Eu vou tacar na tua buceta com o vodati sem massagem Eu vou tacar na tua buceta com o vodati sem massagem Vai, pirar, 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 pirar Brasil, vindo de volta, me conta Pode copiar, concorda Marlindo, love, mete jogo, filha da puta Vocês estão curtindo o som pesado De volta a me chamar Chaga, 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 chaga de trinta Ela só é currindo o barulhento Tá achando se essa porra se brinca do gargalhado é uma coisa flamengo Chaga, chaga, chaga de trinta Ela só é currindo o barulhento Tá achando se essa porra se brinca do gargalhado é uma coisa flamengo Ele te quebra no meio, tira sua paz e fica de exemplo Ele te quebra no meio, tira sua paz e fica de exemplo Nós te apavora, é o batom do pequeno Então roca na pista, nada não tá te vendo Barulhento, 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 bar Dona, 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 dona 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 Tripable Abramborzinho de volta redonda Tch-آ-tch faux, ch-namborzinho Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.